Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Promoção cabe no bolso exclusivo automóveis. São mais de 100 carros a preços e condições imperdíveis. Só não sai de carro novo quem não quer. Confira as ofertas. É claro que dá na exclusividade. Dá ao Célio, tá ao meu lado. Célio, mês de aniversário, é isso? Mês de aniversário, condições especiais de financiamento. Então você vai ver pra cá, o seu carro está aqui. Você acha que não dá? Mas aqui na exclusiva? É claro que dá. Confere essa primeira oferta, olha aí. Cobalt, esse aqui é 2013. Carro está num preço bom, parcela lá embaixo. Confere aí. É um Cobalt LTZ 2013, completinho. Não tem detalhes. Lindo o carro. R$ 35,990. Ou então pequena entrada e parcelinhas de R$ 699. Vou repetir, R$ 699. Aqui, ó, dá R$ 799. É claro que a TVR Auto, a parcela ficou menor, R$ 699. E tem mais. Olha o estilo do preço bom, gente. Sem entrada. Vou repetir. Esse carro, sem entrada. Pra você, é claro que dá. Você está na exclusividade, gente. Estilo Dualogic 2009, é completinho. Tem teto solar automático. Olha que carro bacana, gente. Sem entrada. É o que você está procurando. Então corre pra cá. Parcelinhas de R$ 799. R$ 899. Mas é um carro sem entrada. Esperando você. É mês de aniversário. Pode vir comemorar. Os preços baixaram. Essa doblô está fantástica. Dublô Adventure 2012. É aquele a seis lugares. Um carro lindíssimo. R$ 42,990. Uma pequena entrada. E parcelinhas de R$ 899. Pra você com família grande. Pra você trabalhar. Pra você curtir, viajar. Essa doblô é fantástica. Ford Ka. Está procurando o carro. Seu primeiro carro, carro pro seu filho, sua filha. Está aqui. E o legal desse carro é que ele é sem entrada. Eu vou repetir. Sem entrada. Esse Ford Ka. Ano 2012. Está impecável. Tem vidro. Trava elétrica. R$ 19,990. Carimba aí. R$ 19,990. E é sem entrada. E a parcelinha? Fala pra gente. Vou falar agora. R$ 599. Parcelinhas de R$ 599. Na Exclusive. É claro que dá. Esse utilitário pra você. Que está procurando um carro pra trabalhar. Pra levar as motos em cima. Pra curtir. Pra você ir pra praia. Pro campo. É uma estrada 2016. Nova, hein? Carro novo mesmo. Completinha. Olha só. Pronta pra você trabalhar com ela. R$ 36,990. Carro sem entrada. Vou repetir. Sem entrada. Esse carro. Essa estrada. E parcelinhas de R$ 899. Vale a pena vir buscar. Porque esse aqui vai vender rápido, hein, gente? Essa é a Exclusive. O Célio está aqui. Bom, tem loja em Itu. E essa que nós estamos é no Éden. No Éden, na Avenida Independência. O número? R$ 4.712. Quem quiser falar com você, pode ligar pra que número? 15997663593. E agora mês de aniversário. E procure que tem um brinde especial. Opa! Falou aí coisa boa. O Célio está aqui. Então vem pra cá, procura o Célio. Fala, eu quero um brinde especial. É mês de aniversário da Exclusive. Gente, você está andando por aí? Está procurando? Acha que não dá? É. Na Exclusive? Claro que dá. Lembrando, na real, que aqui a Exclusive você compra mesmo sem CNH, tá? Opa! Pode ver que é aqui que a gente faz aprovar seu crédito. Então se você não tirou a carteira do motorista, você pode comprar mesmo sem CNH, que é uma dificuldade que muita gente tem por aí. Aqui eles facilitam sua vida. O nome é Exclusive? Automóveis. É claro que dá. Claro que dá. Vem. Exclusive Automóveis. Em Sorocaba, na Avenida Independência, 4712. No Éden e em Itu, na rodovia Valdomiro de Camargo, altura do 370, ao lado do Posto Ipiranga. Essa é a Auto M Veículos Multimarcas, aqui no Jardim Europa, na América de Carvalho, uma loja bacana, bonita, já ficou conhecida, porque aqui você tem um preço bom, tem uma parcela pequena, a entrada você conversa com eles e tem carros de procedência. Olha aqui, gente, estou falando de BMW e é o primeiro que eu vou mostrar hoje, BMW 118i. Essa aqui é no 2011, está muito bonita, bem conservada, gente. E o preço? 52,900. Carimba aí, 52,900. Ela é o único dono, com 70 mil quilômetros apenas, ou seja, vale a pena ver esse carro de perto. Estou olhando o Micro Sport. Carro bacana, hein, gente? Carro bonito, por dentro, por fora. Bem conservado, por quê? Porque é um carro da Auto M, então você vem lá pra cá, conferir, é que o Sport, essa aqui é a Freestyle 2014, é completinha, é aquele modelo completo, é isso mesmo. E apenas 50,900, confira, 50,900, apenas o preço dessa Eco Sport, ela é nova, único dono, olha que carro bonito. Esse aqui é um Kia Sorento, carro grande, bonito, imponente, carro pra família, cinco lugares. Prata, está bacana esse carro, hein? Modelo EX, ano 2012. Esse aqui é aqueles cinco lugares, vale a pena ver de perto, então o preço está muito bom. 58,900 nesse carro, e olha que bacana, hein? Sorento, que carro, gente? Carro branco, carro bonito, é a HB20. Está procurando um? Ele está aqui esperando você. Olha só, a Auto M Multimarcas traz um HB20 pra você, é o Comfort 2016, praticamente zero, está com baixa quilometragem, gente. E o preço, então? 37,900. Carimba aí, 37,900, mas é o senhor HB20 incrível, bem conservado. Este é a Auto M, veículos multimarcas, vem a fazer um bom negócio. Aqui você tem a entrada até facilitada, conversa com eles, aquela parcelinha pequenininha, traga o seu carro, você pode dar o seu carro de entrada, por que não? Então anote o endereço, Américo de Cavalho 654, telefone 34425747 e tem o WhatsApp. Então, toda tranquilidade, você no celular, o código é 15 para toda a região, 98101-1116. Auto M é a loja que você procura. Corra! Essa é a Jordão, a número 1 em picada e semi-nova, o zero quilômetro tradicional, loja da Washington Luiz pra você. A Jordão tem o carro que você procura, aliás, tem uma infinidade de carros. E o primeiro, você vê agora, esse Honda Civic tá incrível, gente. Esse carro tá esperando por você, que tá muito bonito, tá bacana. É um Honda Civic 2.0 EXR automático flex, ano 2016. Preço dele? R$ 75,990, carimba aí. Mas olha os detalhes desse carro. Olha que bonito, vale a pena ver de perto? Sim! Aqui um Honda Civic esperando você. Carro bacana, um carro com procedência, barato, esse aqui, olha só. Fiesta, tá muito legal esse carro, bem conservado, hein? Ford Fiesta RET 1.0 ROCAN. Você pode ver esse carro de perto, que ele é flex, é bacana. Ele anda no 2013, ou seja, tá novo esse carro. E o preço? Segura aí. R$ 21,990. Vou repetir. R$ 21,990 num Ford Fiesta. Vem conferir. Financiamento, traga o seu semi-novo, é isso mesmo. Essa é a Jordão esperando você. Hora de mostrar uma Amarok, gente. Carro bacana. Você que curte, você tá procurando. Tem um amigo que procura? Então, essa é a Amarok que você está procurando. Preço bom e tá legal, hein? Tá bacana. Porque é uma Amarok 2.0 4x4, cabine simples. Ele é turbo intercooler diesel. Ano 2013, essa Amarok. Olha que bonita. R$ 67,990. Vou repetir o preço. R$ 67,990. É uma Amarok incrível. Vem a ver de perto. Olha a Ford Ranger. Olha essa Ford Ranger, gente. É turbo e tá no preço bom. Essa aqui é aquele modelo diferenciado. É a Ford Ranger pra você. Modelo XLT. 4x4, cabine dupla. Turbo, eletronic diesel. Ano 2011. Essa Ranger, gente. Olha o preço. R$ 55,990. Mas tá linda, linda, linda. Seu sonho é ter uma Hilux, uma Toyota Hilux. Aqui na Jordão, você pode realizar o seu sonho. Porque ela está aqui, olha só. Essa é a Hilux do seu sonho. Vem buscar aqui. Você pode comprar esse carro num preço muito bom. É a Hilux 3.0, modelo SRV. SRV 4x4, cabine dupla. Turbo intercooler diesel, ano 2006. Preço dessa Hilux, gente. R$ 67,990. R$ 67,990. Traga o seu carro. Seu carro vai com uma entrada. Faça um bom negócio. E tenha o carro dos seus sonhos, uma Hilux. Estamos falando da Jordão. É a número 1 em picape, semi-novos, zero quilômetro. Vem conhecer essa loja. Vem conversar com o pessoal. Diga, eu vi no TVR Auto e quero fazer um bom negócio. Washington Luiz 1427. Se quiser ligar para cá, é o 3222-7130. Aliás, eles estão nas redes sociais. Você pode procurar no Facebook, na internet também. E outro detalhe importante. Você pode já fechar o negócio pelo WhatsApp. Anote. 15-991-66-8036. Essa é a Jordão. Esperando você. Corra para cá! Hora de mostrar as grandes ofertas da MyLask Multimarcas. Aqui você sabe, carros de procedência. Sempre um bom negócio. Hoje tem surpresa. Então confira. E a primeira dica de hoje. Spin LTZ. Aqui na MyLask está demais. Preço muito bom. Spin LTZ automática 2014. Para você completar sete lugares. Veículo revisado, higienizado, periciado. Preço? Lá embaixo. Confira. Carimba aí. R$ 46.800. Vou repetir. R$ 46.800. Mas olha que carro bacana, gente. Honda HR-V. Que carro incrível, gente. Esse aqui também num preço bom. E a qualidade, não é verdade? Porque ele é modelo EX-L. Essa aqui é completinha. 2016. Praticamente zero. Por quê? Porque tem baixa quilometragem. Apenas 38 mil quilômetros. Num carro como esse. Revisado. Consult. Preço imbatível. Você procura um carro único dono. Um carro com procedência. Está aqui, olha só. Esse Civic aqui está demais, gente. É o modelo LXS. Era 2014 e é o único dono. Com apenas 48 mil quilômetros. Preço dele está imbatível. Você não vai encontrar um carro deste modelo. Ano. Nessa condição. Por esse preço. Apenas 52 mil e 800. Carimba aí. 52 mil e 800. Neste Civic incrível. Olha o Honda City, gente. Um carro bacana. E esse aqui é raridade. Ele é no 2013, mas está com 32 mil quilômetros apenas. Ou seja, baixíssima quilometragem. Honda City 2013. Modelo DX. Revisado, periciado, higienizado. Venha conhecer. Venha conferir de perto. Que o preço está imbatível. Vale a pena ver esse carro. Esse carro é incrível. Muita gente procurando Onix hoje em dia. Porque é o carro mais vendido no Brasil. E esse aqui é no 2014. É o Onix LT 1.4. Ele está com 44 mil quilômetros rodados apenas. Ou seja, baixa quilometragem. Revisado, periciado, higienizado. Vale a pena conferir. Bonito. O Onix branco. E o preço dele, 36 mil e oitocentos. Carimba aí, 36 mil e oitocentos. Neste Onix que está sensacional. Vou falar agora desse Space Fox. E tem uma surpresa no final. Segura aí, porque eu vou falar dele agora. É 1.6. Completinho, 2011. Veículo revisado para a família. Com preço muito bom. Lá embaixo, gente. Space Fox 1.6 por apenas 31 mil e 900. 31 mil e 900. E atenção. Você, ao adquirir esse carro. Comprando o seu carro aqui na MyLask. Vai levar um brinde de surpresa. Eu já vi, é muito legal. Eu queria para mim. Mas você que vai levar esse carro. Vai levar esse brinde numa boa. Então, corra para cá. Esta é a MyLask. Uma empresa tradicional em Sorocaba. Inclusive, você pode deixar o seu carro em consignação. Eles vão vender o carro para você com preço muito bom. Se gostou, venha conhecer a loja. Na Washington Luiz, número 1 mil e 900. Quer ligar para cá? Liga no 3327 3020. Ah, pode mandar WhatsApp também. Anote aí. 15 99772 0954. Esta é a MyLask. Esperando você para fechar um bom negócio. Venha. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso. Nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba em região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como é novidade, hein, gente. Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$165,990. Mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem no Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular. 99613-6489. Reserve já o seu versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017 de R$135,990 por R$126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático. É tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser teu. Preço está especial com descontácio aqui para você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única de R$127,990 por apenas R$120 mil. Gente, são quase R$8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$131,990 numa L200 Triton Sport Diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você mais uma vez da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 99636489. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84. Mega Meet. Olha aí a Santa Clara Veículos, sempre com carros incríveis para você. Aliás, a Santa Clara, além dos veículos novos, semi-novos, zero quilômetro, tem também seguros. Sai daqui tranquilo numa boa. É a Santa Clara com dicas incríveis. Aliás, a primeira oferta é essa daqui, olha só. C4 Palace. Esse carro é incrível. Está num preço muito bom, gente. C4 Palace. Esse aqui é automático, completo, único dono. Ano 2013. Preço dele? Senta. Porque é muito bom o preço. 36.800. 36.800. Vou repetir, 36.800 num carro como esse, para a família, para curtir, para viajar. Esse carro é demais. Está procurando um carro grande, bacana, para a família, um carro presença mesmo. Olha as rodas. Aqui é o i30. O i30 é o carro que faz sucesso, carro de qualidade. Esse daqui está com preço muito bom. Tem teto solar. É o modelo GLS top, top, top. Esse carro está num preço muito bom. Preço dele? 36.900. Mas é um i30 lindo, gente. Olha só. Essa aqui é a Montana Conquest, para você trabalhar, utilitário bacana, para você curtir também. É ano 2009. Está bacana esse carro, gente. Completinha. 21.500 reais. Carimba aí. 21.500 reais. É uma Montana 1.4 linda, linda. Volvo XC90. Eu estou olhando esse carro por dentro, banco de cor, completinho. Carro fantástico esse carro aqui, gente. Está esperando você aqui na Santa Clara. Esperando menos, porque ela é um preço bom. Essa aqui é a XC90 3.2, 4x4, ano 2011. Único dono. São sete lugares. Está revisada. Preço dela, carimba aí. 66.800. É isso mesmo. Traga o seu carro na entrada. Faça um bom negócio, porque aqui na Santa Clara você vai ver veículos como esse daqui. Essa Volvo linda, linda, linda. Olha os detalhes desse carro, gente. Eu sei que você gostou. Então, quando vier para Santa Clara, aqui na rua Santa Clara, no centro de Sorocaba, pertinho da rodoviária, inclusive você de toda a região, venha para cá e diga. Eu vi no TVR Alto. A Santa Clara tem esses veículos todos. Novos, seminovos, zero quilômetro. E tem também seguros. Então, anota bem endereço. Santa Clara 349. Telefone, anote 3233-3400. E o WhatsApp já vai fechar negócio pelo WhatsApp. 15 para toda a região. 97403-4466. O nome é Santa Clara. É a tradição que você procura a confiança de uma loja que é muito, muito boa. Santa Clara Veículos. Se usa multimarcas há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Aquele carro que você procura num ótimo custo-benefício, está aqui. Que tal a gente começar com um new Fiesta? O carro está bacana. 1.6 SE 2012 completinho por R$ 31,900. Ou então, uma pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas que cabem no seu bolso. Bom, não é mesmo? Então, vem conhecer o carro. E para quem está à procura de um carro econômico com bom custo-benefício, o Nuvivace é uma ótima pedida. Esse daqui é 1.0 2014 completinho e ainda com airbag. Show de bola para garantir a sua proteção. Precinho especial aqui para você. R$ 25,900. É precinho que usa veículos. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas caprichadinhas para você. Bora de Vectra GT 2010? Esse é 2.0 completasso por apenas R$ 27,800. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas. Gente, olha que carro bacana. É um carro descolado. Vale a pena você vir aqui na Fiuza e conhecer de perto. E tem também Honda Civic LXS 1.8 automático 2007. Bonitão. Te esperando aqui por R$ 32,500. Completo e ainda com bancos de couro. Ou, é claro, aquela pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas para você. A Fiuza Multimarcas. Bora te passar o endereço da Fiuza Multimarcas. Aqui na Avenida América de Carvalho 330, em frente à Praça Berlim. Telefone para você de WhatsApp é o 99785-6785. Fiuza Multimarcas há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É a hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 99130-3474. A hora de vender mais. É a hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Hora de conferir. Premium Semi Novos. Aqui você encontra o carro que você procura e aquela parcela lá embaixo. E a entrada. Gente, tem carro com entrada, sem entrada. Você pode até negociar a entrada, traga o seu Semi Novo para cá e saia com o carro mais novo. O seu carro você pode dar de entrada. Isso que é legal. Aqui na Premium, você consegue fazer sempre um bom negócio. Aliás, falando de bom negócio, olha essa primeira dica. Começar falando desse Gol. É um Gol Flex para você no 2005. Você pode pagar ele com uma entrada pequenininha. Apenas 3 mil de entrada. Vou repetir. 3 mil de entrada. E parcela lá embaixo, gente. Parcela de 399. Vou falar de novo. Parcela de 399 nesse Gol, gente. Tem que vir rapidinho. Esse vende rápido, hein? Olha o Prisma que você procura. Esse carro é bacana. É um Chevrolet Prisma 1.4 Max Flex. Era 2011. Gente, direção hidráulica. Parcelas mensais pequenininhas. 599. Pequena entrada de parcelas de 599. Olha esse Prisma. Está bacana. Olha esse Fiat Strada Working. 1.4. Olha, cabine dupla, gente. Três portas. Completinho. Vale a pena ver. Você que está procurando utilitário. Esse carro é perfeito. Preço dele, carimba aí. 47,900. É Fiat Strada Working. Diferenciado esse carro. Hora do Renault Sandero. Esse é aquele modelo Stepway. É diferente também, né? É isso. Renault Sandero Stepway 2014. Flex. Só com 55 mil quilômetros rodados. Ou seja, baixa quilometragem. É um carro para você comprar rapidinho. Mensais de 799. Pequena entrada de parcelas de 799. Tem mais. Olha o Honda Fit. Esse é o modelo LX Flex. Bacana. 1.4. Esse era o 2 de 11. Automático e completo, gente. Mensais de 899. Tem um carro automático, completo para você. O Honda. Toda a tecnologia japonesa. Preço dele, muito bom, hein? Pequena entrada e parcelinhas de 899. Esse carro vermelho bonito está chamando você. Olha que cor bacana, gente. É um Onix 1.0 Flex. Gente, esse carro está muito legal porque ele é modelo LD. Ele tem aquele kit multimídia. Isso que é bacana. É completinho. Modelo 1415. Isso aí. 2015. Mensais de 899. Um carro novo como esse, parcela pequenininha, 899, uma pequena entrada e você leva o seu carro novo, bonito. Um Onix sensacional. Eu sei que você gostou. A Premium Multimarcas está esperando você na 7 de setembro, 301 e com grandes ofertas, como você viu aí. Então avisa todo mundo. O seu novo carro está na Premium. Ah, pode fechar negócio? Já pelo WhatsApp, é claro. Já vai ligando para cá. 15 para toda a região, 981 90 0158. Nas redes sociais, premiumseminovos.com.br. O telefone da loja pode ligar também, 3037 7005. É a Premium Seminovos. Esperando por você. Venha! Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba, gostam do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. E o seu TVR Auto esteve presente no lançamento do XC60 lá na Volvo Nordic. Lançamento exclusivo só na Volvo Nordic. E o Rogério, gerente da loja, vai explicar para você mais detalhes. O lançamento do XC60 é um carro que vai trazer muita inovação na Volvo, segurança. O lançamento esperado do XC60, o lançamento esperado do XC60, 2018. Com a cidade aqui na Nordic, Volvo, venha conhecer o carro. Pelo lançamento agora, dentro de alguns dias estaremos com o test drive disponível já para os clientes andarem e ver a qualidade desse carro, segurança, robustez e tecnologia que esse carro vai ter. Aproveite agora o pré-lançamento de pré-venda do XC60, né? Com preço 236-950, versão Momento, né? Venha para a Nordic, veja o atendimento de qualidade que a gente tem, né? Me procure que eu vou fazer o melhor negócio em Volvo para você do Brasil. Eu garanto isso. E para você conhecer esse carro lindíssimo e muitos outros lá na Volvo Nordic, vou te passar o endereço. Avenida Antônio Carlos Cometre, 1300, no Campolim. Telefone para vocês, 3416-3000, Volvo Nordic. Olá galera, eu sou Vivi Barbo. E eu estou aqui hoje com o Ibrahim, sei lá, na garagem das Carangas para mais um evento temático. Mas hoje é super especial. Por que, Ibrahim? E hoje é a primeira épico-miniatura de similares de Sorocaba. Nós temos aqui hoje plástico modelismo, autorama, pista de hot wheels, muitos sorteios, também música ao vivo, praça de alimentação. Brindes. Muitos brindes, brincadeiras, expositores. E claro, não pode faltar carros e motos antigos, gente. Tudo isso e muito mais aqui, na garagem das Carangas, com oferecimento de cerveja burguesa. Aqui na garagem das Carangas é isso aqui, o lugar onde você vem, cuide com a sua família, uma grande praça de alimentação, música boa ao vivo. Um lugar coberto, um ambiente familiar, miniaturas, carros e motos antigas. Confira nas imagens, vem você também. Música 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 Gente, olha só, o nosso quadro de hoje é muito especial. É com o nosso Roberto Hackman, que não é só o integrante do SDC, mas ele também é apaixonado por Puma e Carmanguia. E outra coisa que ele me contou aqui nos bastidores, que hoje é aniversário da Kombi, é isso? Exatamente. É aniversário da Kombi, 2 de setembro, é o aniversário da Kombi e nós estamos fazendo uma entrevista na Kombi. E conta pra gente um pouco dessas suas paixões aí pelo Puma e pelo Carmanguia. Então, na verdade é assim, eu conheço o Carmanguia há muitos anos, porque meu pai ele trabalhava na indústria automobilística e nós sempre tivemos o Carmanguia em nossa família. E o Puma foi o meu primeiro carro. Em 19 anos eu tive o meu primeiro Puma. Daí que eu curto tanto esse carro. Começou a colecionar com quantos anos, Roberto? Eu comecei a colecionar miniaturas aos 10 anos de idade e hoje, há 42 anos, eu coleciono miniaturas. Quantas miniaturas você tem? Você consegue dizer pra gente ou você já perdeu a noção? Eu já perdi a noção, porque ao longo dos anos você vai comprando, vai vendendo, vai trocando e aí você acaba perdendo um pouco a conta. Mas eu acredito que eu tenho algo em torno de mais ou menos 600 miniaturas. Tem alguma miniatura assim que você tem vontade pra sua coleção, mas ainda você não conseguiu? Várias comes. Olha só. E eu queria saber o seguinte, se a gente quiser ser um integrante do SDC, como é que faz? É muito fácil. Nós nos reunimos sempre ao último sábado de cada mês, no Café 53, na Rua Santa Clara, no centro de Sorocaba. Ali é um papo informal entre amantes e colecionadores de miniaturas. O SDC funciona como um clube, ele tem uma mensalidade, mas você não precisa ser associado. A mensalidade, ela funciona pra que nós consigamos montar o nosso patrimônio. Que são mesas pra exposição, participar de exposições, fazer as viagens. Como todos sabem, nós estamos a cada 15 dias aqui com a turma da garagem das carangas. Então é fácil de vocês encontrarem a gente aqui também, buscarem informações. E o nosso prazer é justamente a exposição, a brincadeira e fazer amigos. Pra quem quer começar a fazer uma coleção agora, que dica você daria? É muito difícil, mas é sempre bom você definir uma linhagem do que você gosta. Você pode, por exemplo, falar, você gosta muito de um determinado modelo de carro, você pode começar a colecionar em cima dele. Por exemplo, do Fusca, tem muitos fusqueiros, tem muitos combeiros. Aqui mesmo na exposição, temos uma coleção linda de combis, do Danilo Brunini de Tatuí. Que tem, é raríssima, que tem todas as drag bus lançadas pela Hot Wheels ao longo dos anos. Então, a dica é sempre assim, procure quem conhece, faça amizade com ele. E ele vai te ensinar um caminho correto pra você não jogar dinheiro fora. Então quem quiser dar um presente pra você e não vai errar, é só dar uma miniatura. É bem difícil, né? Porque como eu tenho muita coisa, é meio difícil o cara saber o que eu não tenho. Mas sempre que eu ganhar uma miniatura, é mais fácil eu vender aquela que eu comprei, pra guardar aquela que eu ganhei de lembrança, porque é sempre um carinho muito grande quem te dá uma miniatura. Mas agora você já deixou uma dica aqui no nosso programa, que você tá querendo combis. Eu sempre quero combis. Gente, é isso. E o quadro de hoje foi um oferecimento de autopeças Cavei. Vem, vem pra cá, vem. Tradição em autopeças é só na Cavei. Vem, vem, vem pra cá, vem. Vem já, vem, cá, vem. Galera, olha só, estou com o Zé, que é presidente do SDC. Essa exposição maravilhosa. Eu quero que ele conte um pouquinho aqui pra gente dessa exposição. Vamos lá. Bom, a ideia surgiu no início do ano de a gente fazer um dia especial só pra miniatura aqui na garagem. A gente vem trabalhando essa ideia de fazer a exposição. Foco principal é juntar os colecionadores de Sonocaba e região. Fazer amizade. A ideia é essa, sempre é essa. Juntar os colecionadores e fazer amizade. E a gente vem trabalhando isso todos esses meses pra ajudar, pra juntar toda essa galera aqui e fazer uma festa bonita que nem essa. Tá aí, dentro dessa programação, a gente tem sorteio de brindes, as rifas que estão rolando, né? As rifas a gente tá... a renda das rifas a gente tá doando pro Instituto Humberto de Campos. Entendeu? Então, é... e é isso. O negócio é... como diz o nosso slogan, né? Pra nós foi uma grata surpresa esse público maravilhoso que tá aqui. E o nosso mundo é muito maior do que você imagina, tá? Você fala em miniatura, você pensa em coisa delicada, não sei o quê, brinquedo. Não. É coisa séria. É isso aí, miniatura é coisa séria. E por falar nessa rifa, ela tá acontecendo ainda. E são esses dois... esses dois carrinhos, é isso? Isso. Aqui a gente tem uma miniatura na escala 1 pra 12. É uma Kombi 57, tá? E a... é... a gente vai sortear ela hoje às 5 horas da tarde. Também um Ford 1940, na versão... é um Ford Coupé 1940, Hot Rod. A gente vai sortear os dois hoje. E a gente vai sortear os dois. Hashtag Vem Pra Garagem. Eu tô aqui com o Ralf, satisfação de entrevistar você, Ralf, em primeiro lugar. Que você vai explicar pra todo mundo o que é o Plast Modelismo. Por favor. Vamos lá. Eu tô aqui com o Ibrahim, né? Você já conhece. Seguinte, Plast Modelismo, como o próprio nome diz, ele vem da vertente do material plástico. Então, ele foi criado depois da Segunda Guerra, onde as indústrias estavam procurando outras formas de industrializar a parte plástica. E a miniatura sempre foi um atrativo pro ser humano, né? E o Plast é como se fosse um quebra-cabeça em 3D. Então, você monta peça por peça, começa montando e depois vai aperfeiçoando, pintando, detalhando e deixando o mais fiel e o mais próximo possível do modelo original. Esse é o plástico, né? É um hobby, um passatempo, onde a pessoa desenvolve criatividade e a percepção, né? Noção de direcionamento, prioridades, né? Então, isso você aprende com uma brincadeira e leva pra vida. Você tava me falando de alguma oficina que você dá. Como é que é esse processo? É, eu trabalho com isso já há mais de 35 anos, né? Então, profissionalmente, eu aprendi com meu pai, né? Então, a parte de oficina, ela é direcionada a ensinar e orientar as pessoas que têm interesse em aprender o hobby e direcionar ou como hobby, ou como passatempo, ou até como uma coisa pra competição, né? Eu tenho toda a oficina montada, é tipo um ateliê em casa mesmo, né? Aí, entrando na página da oficina do Ralf, você tem tudo público, álbuns e fotos e tal. E ali a gente tem aulas de classe modelismo direcionadas no foco que a pessoa tiver dúvida ou de ponta a ponta. Então, ela vai aprender a montar um modelo inteiro comigo, né? E aí, a escolha do cliente, do amigo, né? A gente acaba virando tudo amigo. Está vencendo o seu seguro? Carro, moto, residencial? Pronto! Bufo Silva Seguros está aqui para te orientar. Ligue agora e faça a sua apontação. 2101-8900 Barão de Tatuí, 325 Bufo Silva Seguros Há mais de 20 anos de tradição. Hashtag, vem pra garagem. Hashtag, vem pra garagem. Nós estamos aqui com o Campanate. E ele vai falar pra gente da importância de um evento desse para a cidade de Sorocaba. Bom, Eliane, primeiro parabéns por vocês estarem aqui. Realmente, para Sorocaba, esse evento é muito bacana. É um evento onde toda a população pode curtir, conhecer gratuitamente. Isso valoriza a cidade, faz com que até as pessoas da região da Sorocaba possam conhecer todos esses tipos de veículos, de ter aqui, nós temos, além de veículos, boas cervejas, bons alimentos. Enfim, é um evento muito bacana e a gente gosta que as pessoas venham, porque é gratuitamente. Hashtag, vem pra garagem. É isso aí. Eu tô aqui com o Richard e ele vai contar pra mim, pra todos nós, o que que é o grupo dele. Nós somos do Insane Riders, é o único grupo de motos de speed no Brasil. Nós que iniciamos esse grupo, hoje tem alguns no sul, mas o nosso grupo foi o pioneiro de motos de speed no Brasil. Nós hoje temos em torno de uns 200 membros no grupo e a gente já junta o pessoal pra fazer passeios, assim como esse de hoje. Viemos de São Paulo, o nosso grupo é de São Paulo. Viemos hoje pra prestigiar o evento de carrinhos, né, de E-Cast. E é um prazer nosso, é isso aqui, é andar de moto, passear bastante pelas estradas do Brasil. Vamos de lugares bem longe mesmo, vamos pro sul, vamos pro norte, vai pra bastante lugar. E assim, é a amizade do pessoal, curtir... Curtir a liberdade, o vento na cara. A liberdade de andar, o vento na cara, a velocidade. A velocidade. Tem o barulho da nossa foto e bater papo e ter uma amizade legal com todo mundo que a gente gosta. Chegar nos eventos e prestigiar. Prestar nos eventos e prestigiar. Conta pra mim então, Richard, o que você achou desse evento? Gostei muito, sou um colecionador, então eu que montei a vinda pra cá do pessoal que tá aqui. Tá ali meu saquinho, já comprei bastante carrinho aqui hoje. Adoro o colecionismo, sou fanático por carrinhos de coleção. E adorei, muito bom evento, espero que tenha mais todos os anos, foi muito bacana aqui. Eu acho que foi um evento que reuniu mais pessoas, expositores e vendedores, muito bacana. Foi bem legal o evento. Parabéns. Maravilha, Richard. Seja muito bem-vindo, parabéns pela iniciativa. Obrigadão. E volte sempre aí. O próximo evento é dia 16, ok? Estão todos convidados. Dia 16, aqui em Sorocaba, na frente do Fórum Novo. Vem você também. Eu tô aqui com o Silvio, da garagem das carangas. Silvio, eu andei por aí e um monte de gente já veio me perguntar. Cara, quando é que vai ser esse novo evento? Porque tá maravilhoso isso aqui. O próximo evento nosso vai ser do dia 16 do 9. É o dia nacional da Kombi. Estamos esperando toda a galera. Kombi e os amigos da Kombi, é claro, né? Volkswagen em geral. É Vem Pra Garagem. Hashtag Vem Pra Garagem. Chegamos ao final de mais um programa Garagem das Carangas. Você gostou, Ibram? Eu adorei. Achei sensacional. Coisa nova, divertida, familiar. Fantástico pra cidade. E agora, qual é o próximo programa que o pessoal não pode perder? É o dia nacional da Kombi, Vivi. Vem, é dia 16, aqui em frente ao Fórum Novo. Estão todos convidados. É isso aí, galera. Um beijo e até o próximo programa. Até mais. Bom oferecimento, cerveja burguesa. E hoje na... E a Piporca. Esse torrezo maravilhoso. Onde você vem, com a sua família, pronto a... A Garagem da Caranga é isso aqui. 3, 2, 1, gravou. Está vencendo os seus seguros? Seguros? É, né? Seguro. Barão de Tatuí, 3, 2, 5. Ligue agora, 2101-8... 2101-8900. Vai ter que fazer de novo. Termina agora o seu CVR Alto. Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então, até o próximo TVR Alto. Tchau, 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 tchau.